E isso vai tomando uma proporção inadequada para a guerra, porque já estão entrando, aí daqui a pouco, o Israel vai começar a bombardear a Líbia, outros lugares, e aí a gente vai começar a ter problema. O cara do Oriente Médio, o Egito, o presidente do Egito, não quer nenhum refugiado no Egito, então ele está ali colado, praticamente fronteira, fronteira é o lugar mais perto do norte, onde eles podem se refugiar, e ele não quer nenhum refugiado, está sendo negociado, ou inclusive o Brasil está negociando com ele, e ele não quer. Então, é muito estranho, né, que ele esteja a favor da causa da Palestina, mas eles não querem nenhum refugiado. Por medo de entrar o pessoal, né, os radicais entrarem lá e fazerem massacres também. Então, na verdade, mas eles são a favor um do outro. O Hamas, ele está na... está todo mundo ali na... Não, ninguém está a favor do Hamas, não. Será? Mas tem muita gente apoiando, muita gente apoiando. Tem. Não. Só que a pessoa está falando como se fosse a causa da Palestina, né? Como se fosse... Palestina é o pessoal que não é do Hamas, pô. É porque vai morrer muita gente de lá, agora mesmo está sendo bombardeado. Vai morrer muita gente inocente. Eles estão... Estão penalizados pela causa da Palestina, mas não tem o que fazer, porque senão vai o pessoal passar para outros países também em volta. Eles querem bloquear as fronteiras do Nago de Gaza para não entrar mais nada. Fotos, várias fotos de pessoas importantes falando que o Hamas é um grupo que está com... Inclusive muita gente cancelada na internet por causa disso. Está lutando pela causa da Palestina, entendeu? E é uma mentira. É uma farsa, na verdade. E isso aí é uma coisa ideológica, é uma farsa. É uma safadeza lá, eles pulando de... A gente está olhando essas imagens de guerra e tudo, a gente está penalizado e tudo, achando... Mas isso aí também não é uma coisa muito fora da realidade deles, não. Eles já viviam dentro do território deles lá, uma guerra constante, né? Gaza, Bagdá, Iraque. Isso tudo já vive essa tensão toda. Agora, a tensão maior é pelo tamanho de Jael e pelo poder bélico que tem em relação ao grupo que está atacando, que não é nada, o grupo não é nada em relação ao Jael. Então o massacre vai ser grande. Esse é o negócio. Por isso que a ONU está segurando, a ONU está pressionando eles para não acontecer isso. Mas, por outro lado, quem é acusado de manter todo esse grupo financeiramente vivo é o Iraque. O Irã e o Iraque. Então, se o Iraque e o Irã entrarem nessa guerra e falarem, não, a gente não... Eles já disseram que não são eles que estão mantendo esse grupo, né? Mas a gente sabe que, historicamente, sempre foram eles, né? Então, os Estados Unidos já disse que foi o Irã que deu dinheiro para eles. Então, a gente já começa a observar pontos de que pode se tornar uma coisa maior. A gente pode ter uma guerra aí e pode se tornar até mesmo uma guerra mundial, tá? Essa guerra pode se tornar uma guerra mundial, sim. Se os Estados Unidos entrarem nessa guerra, o Irã e o Iraque entrarem nessa guerra e um acusarem o outro e começarem aqueles conflitos, né? Claro, politicamente, primeiro vai sempre ser a parte política. E depois a gente vai partir para... e isso pode se transformar numa guerra mundial, sim. Toda guerra, toda guerra, ela começa pequena, né? Depois vem os aliados e as pessoas que... Porque já tem os países próximos que estão contra Israel, outros que estão a favor. Aí já estão bombardeando Israel. E Israel já está bombardeando outros países. Quer dizer, a coisa já começa a tomar uma proporção maior, né? E os Estados Unidos, nesse momento, estão lá em Israel, né? Se posicionando a favor de Israel. E isso pode trazer a ira para grupos extremistas até nos Estados Unidos mesmo. Aqui no Brasil, o presidente não está se posicionando contra, né? Não está chamando esses caras de terroristas, não está. Mas...